Oi, eu sou o Kiko Mascarenhas, sou ator, produtor e diretor de teatro. E eu vim falar hoje sobre a minha parceria com a BR Produtora. Nós nos conhecemos entre 2008 e 2009, quando a BR estava produzindo O Zoológico de Vidro, um texto do Tennessee Williams, com direção do Ulisses Cruz, eu e Cassia Kiss protagonizando esse espetáculo. E a partir desse momento ficou o desejo de trabalharmos juntos. Em 2015, eu abri a minha produtora, a KM Procult, e junto com a BR Produtora, nós produzimos O Camarelo, com o Tarcísio Meira. Depois, a BR comprou a ideia de produzir um espetáculo chamando O Jornal, The Rolling Stone. Produção nossa, direção minha e de Lázaro Ramos, também com críticas sensacionais, muitos prêmios, muitas indicações. Temporada no Rio, Temporada em São Paulo, Festival de Curitiba. E mais recentemente, nós fizemos um projeto de ocupação no Teatro Poeirinha. Dois monólogos, Meninas e Meninos, onde eu assinava direção, e Todas as Coisas Maravilhosas, onde eu fazia como ator, com direção do Fernando Filbert. E assim vem se estabelecendo essa parceria há anos. E os motivos são muito simples. Experiência de mercado, capacidade de realização, comprometimento com o trabalho, e, acima de tudo, honestidade. Esses elementos fazem com que a BR seja uma produtora respeitada dentro do mercado, e me dá a segurança e a confiança de que eu estou trabalhando com as pessoas certas. Eu espero continuar essa parceria por muito tempo ainda. É isso. Muito obrigado.